No capítulo de hoje de Terra e Paixão que promete fortes emoções, você verá. Chega o tão aguardado casamento entre Petra e Luigi, com isso o italiano e Anneli contratam uma atriz para fazer a mãe do golpista. Mas para variar, Petra toma comprimidos antes do casamento e tem dificuldades para acordar. Enquanto isso, o casamento que é o evento do ano em Nova Primavera, e vão chegando todos os convidados ilustres da cidade na fazenda dos La Selva. A mãe de Luigi chega e é apresentada para a família La Selva e Irene fica encantada com a matriarca italiana, mas quem não engole a mulher é Caio, que percebe frieza entre ela e o Luigi. Mas por detrás dos bastidores da festa, está rolando um clima tenso, isso porque, Berenice que entrou com a equipe de Zezinho, se infiltra na casa de Antônio como parte da equipe. No entanto, antes que ela faça um barraco, Kelvin avisa Luigi do plano da sobrinha de Cândida, e por uma boa quantia em dinheiro, Ramiro dá um sumiço na desvairada, e suas expectativas são frustradas e ela acaba em um caixote rumo ao Rio de Janeiro. Mesmo tendo recorrido a medicamentos controlados antes da celebração, a jovem não terá dificuldade em aceitar a união diante dos ilustres convidados, e diz sim para Luigi. Mas se você pensa que a festa parou por aí, está muito enganada. Quanto à disputa pelo buquê da noiva, ela ocorre entre Kelvin e Anneli, que farão um barraco e resta saber quem sairá vitorioso. Após o casório, Anneli alerta a Luigi que ele casou com um documento falso, pois o golpista saiu da Itália fugido e entrou no Brasil pelo Paraguai. Aline pensa na proposta de seu amado em fugir para viverem em outra cidade, mas ela rejeita a proposta de Daniel, e comunica a ele que não desistirá de seu sonho, nem de suas terras, que muito desolado vai embora. Com isso a mãe de Aline, mais uma vez questiona a honestidade do filho de Antônio, e a filha de Jussara afirma que Daniel é honesto. E num momento mais tenso, o advogado Rodrigo comunica a Caio que o corpo de Ágata deve ser exumado para comprovar que ele é filho dela. E Caio fica muito emocionado com a notícia e fica paralisado com o pedido. E assim termina o capítulo, inscreva-se no canal para receber os resumos de Terra e Paixão.